Pela Comissão de Cultura, o senhor vereador Rocal. Por favor, presidente. Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor. Perfeitamente. E nem o vereador que estava presidindo a sessão se aguentou. Até ele caiu no riso. Ô, Constantino, o que dá para extrair disso? Qual é o recado em relação à política brasileira e ao Rio de Janeiro em Constantino? Eu sempre soube, peço vênia às senhoras que nos acompanham, eu sempre soube que o César Maia estava cagando para a democracia. Ele fez aquela Cidade da Música, no meu lindo e saudoso Rio de Janeiro. Ele só pensa no poder e nos filhos terem poder também e por aí vai. Já virou casaca várias vezes. Então, olha, não tem nem o que falar, Prão. É terminar com chave de ouro o programa. Isso é o Brasil, né? Isso é o Rio de Janeiro. Isso é o Rio de Janeiro, gente. É um caso a ser estudado por antropólogos, sociólogos. É inacreditável, né? Inacreditável. Mas o mais engraçado foram as tiradas, né? Isso a gente tem que conceder. O brasileiro é bom nisso, o carioca ainda melhor, né? Então, foram várias tiradas, várias. Eu não vou trazer nenhuma tona aqui, porque estão todas disponíveis aí nas redes sociais. Tem umas ótimas, muito engraçadas. Mas, de novo, Prão, a imagem fala por si só. Isso é a cara do Brasil. Suco de Brasil, como diria meu amigo Silvio Navarro. Ô, Silvio, e esse é o trato com a coisa pública no Brasil, né? O cara resolve participar da sessão da Câmara de Vereadores no banheiro. Não tem o menor constrangimento. Leva o celular, trata uma votação. Nem sei o que estava sendo deliberado ali, mas se fosse uma votação importante, se fosse uma sessão, seja lá qual a pauta, né? Não é para ser tratada dessa forma, né? É um deboche com o eleitor, não. É, como eu disse, consta. É o puro suco do Brasil, né? Isso é o Brasil de verdade. Essa é a realidade da política brasileira. Olha, tem eleição em outubro. E serão eleitos vereadores, inclusive, e prefeitos. Vamos prestar atenção, gente. Tem uma oportunidade para colocar a gente que não vai no banheiro na hora de votar. É isso.